Música Amigos e amigas na internet Meu nome é Nayara Então gente, o nome da brincadeira é Perguntas e Respostas Qual foi a roupa que ela usou no episódio Uma festa do pijama real Uma festa do pijama real, um vestido azul com o amuleto dela e o cabelo dela solta Acertou! Malandarmente, a menina inocente O que ele fala depois de menina inocente? A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Acertou, dois pontos Não sei, é pra pig Eu sei tudo, tá bom? Piquenique Quem salva ele quando ele se perde? O vo... O vovô Foi os papos Foi os papos Ela errou, ela só tá com dois pontos e ela perdeu um Com três Você tá com dois pontos? Lógico que não, não perde pontos Você tá com... Mentira, não perde pontos É, você tá com dois Tô com três Qual é a roupa que a mamãe pig usa? Laranja Que é o quê? Macacão Com vestido Acertou, gente Quinta pergunta Quinta e última pergunta Como ele se conhece? Era... Era assim Ô gente, era... Como que é? Não sei O que que ele... O que que ela faz na casa dele? Uma coisa... Bagunça Acertou Eu ia falar Isso é pípica O que que é? Bagunça 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 Nossa Ai que boa Tu dormiu mais Não Tô da aluna Qual é a cor do vestido dela? É azul com vermelho e preto Vai, um ponto Errou Você falou que não perde pontos Então eu tô com um ponto Mentira Você falou Não É assim, Nara Você não entendeu Eu falei que quando você ganha Ai, Nara, tá bom Ai, tá bom Do pica-pau, tá? Que cor que é o pica-pau? Vermelho, azul Branco e amarelo Onde tá o amarelo? No pico Acertou Acertou Que cor que é a roupa? Do jorge Azul Dois Que cor que é Como que é o nome Do irmão da aluna Do I Eu ?